Fala, pessoal! Beleza? Tudo bem com vocês? Dando seguimento ao nosso trabalho aqui no canal de trazer informações referentes às obras que impactam diretamente a vida das pessoas aqui no estado de São Paulo. Estamos na cidade de Santos. Vocês já viram ali o pátio do VLT, a estação Porto, ali embaixo, o trajeto dos trilhos no sentido da parte do centro. Estamos aqui na área portuária. Vamos mostrar para vocês possivelmente o local do trajeto do túnel Santos-Guarujá, que é uma pedida de décadas e que agora segue nos avanços. Como a gente vem recebendo as últimas notícias, eu vou mostrar detalhadamente, possivelmente, as áreas onde vão passar por um processo de desapropriações, que são esse galpão aqui da frente, vai sofrer algumas alterações. O mapa que eu vou disponibilizar, ele é ilustrativo porque ele não só destaca as mudanças aqui nessa área, mas também do outro lado, Guarujá. Basicamente, essa parte do galpão ainda não está definida, se ela vai pegar totalmente o galpão. Quando eu tiver esses detalhes e mais informativos dessas áreas, eu vou disponibilizar para vocês, até porque essa obra a gente vai acompanhar até sua finalização. Segundo o governo, é até 2028 o túnel deve estar concluído. E essa área que vocês viram também, que tem esse prédio. Basicamente, agora a gente vai seguir na nossa janela de tempo aí, para aqui a gente vai ser bem breve e rápido, pessoal. É basicamente esse trajeto que eu vou fazer agora e vou sinalizar para que vocês vejam qual que vai ser a saída. Basicamente esse túnel, ele vai ter 860 metros. Ele vai ligar o lado Santos com Guarujá aí, como vocês sabem. E utilizam dessa travessia Santos-Guarujá. O impacto aqui vai ser direto no desenvolvimento aí das cidades. Principalmente o lado aqui Guarujá, que vai ter uma facilidade maior. E aqui, pessoal, é esse local que vai passar a via do túnel de ligação com esse lado aqui Guarujá. Vocês viram pela ilustração. O local é bem identificado no mapa. A gente consegue ver com clareza. E eu vou abrir um pouco para que vocês vejam a imagem, como deve seguir esse projeto. Lembrando a vocês que esse é um investimento de 6 bilhões. É uma parceria público-privado com as parcerias dos governos federal e governo estadual. Vai ser um processo de uma PPP, uma participação público-privado. E ela vai ter uma concessão de 30 a 35 anos explorando comercialmente essa travessia. O total dessa travessia, voltando já para o outro lado, porque a gente vai passar um pouco aqui na área da Portuária, para que vocês vejam um pouco desse impacto e dessa mudança. É que esse trajeto aí vai ser feito em 1 minuto e 20. É muito curto e os benefícios que esse impacto do túnel, ele vai trazer muitas melhorias aqui para a região. Hoje, o trânsito é feito pela rodovia e pelas balsas. A rodovia Cônigo Domênico Randoni, conhecida aqui, é um trecho de 43 quilômetros, para que vocês possam ter uma ideia. O escoamento de carga, isso vai facilitar demais a vida das pessoas. Atualmente, 78 mil pessoas transitam nesse trajeto entre Santos e Guarujá. O impacto diretamente previsto pelos estudos preliminares é de mais de 150 mil pessoas. Então, deixa aí pessoal, o que vocês acharam sobre a pedida. Eu sei que muitos de vocês pediram para trazer informações. Aqui você consegue ver o sentido do trajeto e aqui as áreas que vão passar por uma mudança deste lado. As áreas que vão fazer as alterações ali, desapropriações e segue também no sentido Guarujá. E a gente voltando aqui, vocês conseguem ver algumas possíveis mudanças. E aqui já do lado dos Santos, vale lembrar a todos vocês que o projeto inicial já passou por várias transformações e mudanças. Uma delas agora é que vai passar o VLT no meio do túnel. Ele vai ficar 20 metros aí abaixo, como vocês sabem nas informações que vem sendo veiculadas. Esse é um processo de mudança antigo e o desejo desse túnel, essa ligação Santos-Guarujá, ela eliminaria a possibilidade das balsas e aproximaria o escoamento das cargas chegando ao Porto. Basicamente, o que vocês estão vendo aqui, eu estou dando ênfase no trajeto do VLT, que segue no sentido da parte central aqui, saindo do pátio, passando pela estação Porto e subindo aqui no sentido do trajeto. Pessoal, estamos a próximo de encerrar o nosso vídeo. Lembrando mais uma vez o nosso compromisso, agradeço aí a vocês que vem acompanhando o conteúdo do canal. Mais uma obra exclusiva que possivelmente iremos acompanhar muito de perto, porque é uma obra que tem impacto direto no desenvolvimento também do Estado, porque aqui fica o maior Porto da América Latina. Beleza, pessoal? Eu vou encerrar o vídeo por aqui deixando vocês com essa bela imagem da área do pátio, do todo o entorno aqui dos galpões. Deixo um abraço e com certeza a gente aguarda vocês para o próximo vídeo. Falou, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL